Seja todos bem-vindos ao canal Márcio Batista, o missionário caminhoneiro. Estamos aqui na rodovia Presidente Dutra. Está meio travado, o trânsito aqui está devagar. Mas vamos aí. Vamos lá vir na cidade de Pindamayangaba. Vamos lá, registrar aqui o trânsito da Presidente Dutra aí. Está devagar, mas está indo. Um abraço pessoal aí de Itupéva. Nos abençoe a todo o povo aí na cidade de Itupéva, Jundiaí, Capriova. Pessoal de Louveira, Palinhos, Pinheiros, Campinas, Itatiba. Pessoal de Jacareí aqui no Vale do Paraíba. São José dos Campos, Taubaté e Pindamayangaba. Olha como é que nós vai, né? Vamos aí devagarzinho. Está tudo parado aí, ó. É o trânsito aqui na rodovia Presidente Dutra. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade. Graças a Deus, estamos aqui na rota. Deus seja louvado. Tudo de bom para nós. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos que estão aí na estrada. O Senhor nos guarda e nos livre todo o mal, todo o acidente, o perigo, o homem mau, o topo perfeito. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Seja todos bem-vindo ao canal Marcio Batista, o missionário caminhoneiro. Graças a Deus. Vamos romper no inferno devagarzinho e nós vamos andando. É, devagarzinho o trânsito vai rompendo aí na Dutra. Rapadura é doce, mas não é mole. Eita, eu estou com uma... Estou com uma rapadura aqui dentro da bolsa, aqui no caminhão. Daqui a pouco eu vou bagaçar esse trem. Vamos almoçar e comer rapadura de sobremesa. Só faltou a farinha. Aí, pão. Trem é bom demais, né? Vamos comer uma amendoim agora para dar um gás aqui. Agora, gente, comer amendoim? Amendoim torrado. Bom demais, isso é meio ruim aqui, Igor. Isso aqui é natural, eu estou errado na caça. Olha, o trem está rompendo. Já está parando de novo. Já está parando de novo. O projeto aqui no município de Caçapava Depois de São José dos Campos, já próximo de Itaubaté Vai estar devagar o trem, viu? E agora parou mesmo O negócio está em obra aqui, parece Está travado o trem aí Está em obra lá na frente Uma pista só, por isso que o trânsito está Está travado Agora vai andar, agora não vai Graças a Deus, tem um trem parado aí na frente Não tem obra aí Glória a Deus Maravilha aí Quando eu vi o presidente Dutra No trecho entre São José dos Campos e Caçapava O trânsito parou, mas agora fluiu Graças a Deus, né? Deus é bom Agora só alegria Deus abençoe sua vida Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Márcio Batista, o missionário caminhoneiro E vamos que vamos Vamos que vamos aí na rua Presidente Dutra Dutra Nós estamos no KM 139 da Dutra. Nós estamos no KM 139 da Dutra. Nós estamos no KM 139 da Dutra.